Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma opção de conta digital, que é a conta digital modalmais, que foi pensada para investidores, porque além de tudo ela é uma corretora, ou seja, você consegue fazer investimentos através de um portfólio muito vasto de opções de investimento da modalmais, tá? Além disso, esse banco também oferece cartão de crédito e vários benefícios exclusivos que eu vim explicar um pouquinho para vocês nesse vídeo, tá pessoal? O banco modal é uma instituição brasileira focada em investimentos e que surgiu ali desde 1995, então está há mais tempo no mercado financeiro, tá? Suas principais atividades são conta corrente, né, cartão de débito e também investimentos. Ele possui ali investidores pequenos, médios, investidores também e agora também oferece a conta digital, na verdade já faz um tempo, tá? Embora vários investimentos possam ser feitos em serviços tradicionais, no modalmais também você pode, por exemplo, receber salário, usar cartão de débito, pagar contas, transferir dinheiro, tá? Então além de fazer os investimentos, você também consegue ter acesso a uma conta digital que disponibiliza vários serviços financeiros para você, tá? Eu tô dando uma olhadinha aqui no meu roteiro porque eu anotei tudo para explicar para vocês, tá? Com a conta digital da modalmais, então, vocês conseguem pagar contas, vocês conseguem aproveitar as opções de investimentos que algumas são a partir ali de 30 reais, de 30 reais, usar cartão de crédito e débito e transferir dinheiro para outros bancos, né, gratuitamente. Também, por meio do aplicativo, vocês têm acesso a tudo em tempo real, vocês podem visualizar, por exemplo, estratos bancários, acompanhar os seus investimentos também, utilizar aplicações, pagamento de contas e tudo mais, tudo isso por aplicativo, tá? Todos os recursos depositados na conta modalmais são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o conhecido como FGC, tá? E temos agora, e temos também o cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ele é isento de anuidade e de taxas, possui cashback também. A bandeira do cartão de crédito modalmais é a bandeira Visa, que é aceita em várias instituições, tá? É internacional e você consegue participar também de benefícios exclusivos da bandeira, como, por exemplo, o programa Vai de Visa, que é um programa de pontos onde você se cadastra e consegue, por exemplo, trocar por produtos, serviços, descontos, várias promoções ali diárias e tudo mais, tá? O programa de fidelidade do cartão modalmais também fornece pontos com base no valor da fatura em reais. Os pontos podem ser resgatados por meio de faturas de cartão de crédito ou dinheiro de volta em contas correntes, tem catálogo de produtos, tá? Ou até mesmo transferência por meio do programa de fidelidade. Esse cartão também possui a tecnologia contactless, que é aquela tecnologia por aproximação, que eu acho que a maioria dos cartões hoje em dia... Como é que eu posso explicar pra vocês? A maioria hoje em dia tem, né? E a isenção da unidade é específica para clientes que investiram 500 reais na corretora modalmais. Só que, né, se você é uma pessoa que quer investir, que já tem um certo conhecimento de investimentos, talvez se torne uma ótima opção, porque tendo 500 reais investidos, você já consegue essa isenção de anuidade. Então, isso também significa que esse cartão de crédito, ele é exclusivo para investidores que sejam associados ali na modalmais. E, basicamente, é isso, tá? Deixa eu ver aqui... Como abrir uma conta modalmais? Vocês conseguem baixar o aplicativo modalmais, tanto no seu Android quanto no seu iOS, tá? Também tem o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que daí vocês conseguem preencher os dados. Hoje em dia é super prático, super intuitivo, tá? Então, você só vai preenchendo os dados, você vai precisar, por exemplo, de comprovante de residência, CNH, que você vai ter que ir informando durante o processo, tá? Daí, assim que você instala o aplicativo, você primeiramente abre a conta, inserindo ali as solicitações, depois você cria a sua senha, e daí você deve aguardar a análise por parte da modalmais, e logo depois você recebe as informações ali para solicitar cartão e tudo mais, conforme você preferir. E, basicamente, é isso, gente. Algumas vantagens, como eu já expliquei para vocês, é a plataforma de investimentos, que é uma ótima vantagem, tem os saques e emissão de boletos gratuitos também, cartão de débito e crédito com limite aprovado, que se torna com zero anuidade, caso você invista. O que é um pouquinho ruim, é que é exclusivo para investidores, e você precisa movimentar a sua conta com uma certa frequência, tá? E o cartão de crédito, ele é atrelado à corretora de investimentos. Então, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, tá? Mas, assim, como qualquer outro cartão de crédito, como qualquer outra conta digital, é mais uma opção que eu resolvi trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar em referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho